Tem a host, melhor qualidade em server, te explique Pra tu não chorar chat por lag ou rage kit Descontos exclusivos, tudo personalizado O suporte é todo instante pra tu não ficar de lado Proteção de dados a um preço acessível Usa o cupom anti-hack, que essa oferta é imperdível Então não perde tempo, acessa o contato na descrição Qualidade pra tu joga com os amigos, tranquilão Hein galera, voltamos aqui pra mais um vídeo aqui de Warface É, e quem tá com nós aqui é tio Mocha Falei, eu mato? Tá sus então É, eu falei, quem tá com nós é nóis E o Toretta aqui, que é do meu clã, do nosso clã aqui do Warface Do CF Aqui é subindo hein E vamos lá, tamo na segunda parte aqui do cooperativo Segundo mapa Na verdade é o terceiro né, porque eu não gravei a introdução né Mas tá de boa Ô Aris, vou dar uma dica pra tu aqui nesse mapa aqui parça Fala aí Vai na manha que os cara é tudo muqueado no meio do mato já Já é, nesse mapinha aqui já tá pesando um pouco Mas tá de boa Nós vamos fogo, nós vamos fogo, nós vamos matando pra caralho Se ligou né, olha lá Puxa time, puxa aí Tem fogo amigo aqui? Não né Não, não, aqui não Mas tem como ativar Não, deixa desativado Ó, aquele barril não explode não, essa porra Não Eita, matei o cara, o cara ficou pulando ali ainda Ah, tinha que empurrar a paradinha aí velho É, senão não vai não Granada Fui pra cacete Ué mano, vai tomar no cu de vocês Tô vendo ninguém nessa fumaça aí, não tem laçoate não Isso aqui é um gás, cara Isso aqui tira a vida Tô vendo nada aí Se quiser Ares, quero bala Ares, quero bala Peraí, deixa eu tirar nos nooblin, cadê você? Ó, ó as coisas vindo aí, ó as coisas vindo aí Peraí, tão atirando atrás aqui na gente Caralho mano Pô, eu preciso de algum médico aqui mano Na próxima eu vou gravar de médio Caralho, falei a parada Como que eu errei isso? Pô, eu acertei Fica parado, desgrata Toma seu escudeiro filha da puta Cara, de onde você tomou um tiro? Filha da puta, volta a casa Lá em cima, lá em cima, lá em cima Peguei Caralho, campeiro supremo ali velho É os snipers fio É o cron, aqui é o osso Pegar os cron na fase aqui é osso fio Eita Vai atrás Toma, no meio da jaca Tem que aprender a ficar olhando o mapinha ali Cuidado hein, que ali em cima vai brotar Caralho, que bazuca Tem o kit de bazuca, kit de bengal Eita caralho, tomei coça Caralho, tomei uma bazucada na cara Filha da puta, não Vai tomar uma granada no pé também Seu filha da puta Peguei dois Não morreu na granada velho Tem um cara ali naquele morrinho ali Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Tem um nosso que caiu lá na frente Lá Fudeu Tem ficha? Tem Peguei um Isso Bora, vem Toma, acho que vai pro meu kill O Ares, tem como tu subir nos lugares aqui com a ajuda dos parça, tá ligado? É só apertar E lá que eu dou um coverzinho Tô ligado Porra, aqui também tem inimigo em todo e qualquer lugar né velho Aqui tem O mapa é foda Tá doido Cadê o cara? Segui Ali Esse mapa aqui já dá um lagzinho gravando aí velho Caralho Eita, fudeu Fudeu aí que o cover, ai caralho Peguei Valeu Era disso que eu precisava Era, era uma surra que você precisava? O cara falou que era disso que eu precisava, então era surra que você precisava né Cai, cai, corre, 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 corre Ai caralho, tomei bala, tomei bala das costas aí Qual é? Checkpoint Toma no bocão Peguei um Peguei dois Corre caralho, corre caralho, tu que pôs da vida Chaca o tio, chaca o tio quanto eu tô de sniper, chaca o tio quanto eu tô de sniper Tomei Morre peste negra Tem hora que você tem que deixar o sniper aí na frente velho Esses matuzinhos que maneiro velho Pra tu ver a gráfica, esse aqui é um jogo grátis Não tem hack Muito difícil tem hack Não vem falar que não tem hack não, porque sempre tem né Jogo de FPS sempre tem Mas tem menos né, comparado ao crossfire né E se você achar um hack É um e até dez Aguá jogo grátis, muito difícil achar um hack Muito difícil achar um hack Eu crossfire, mais jogado do que esse aqui A maioria é hack É... Um quarto de jogadores de hack Ai caralho, tomei Peguei um Ih, da mó cara tomando surra aqui Peguei dois Como que eu ri esse maluco, veado Como assim? Acabou minha bala Cadê a bola? Cadê a bola de 50 aqui Aqui atrás, aqui atrás Cuidado que assim que a gente subir aqui velho Vai brotar nego daqueles buracos lá em cima até umas horas Olha lá pra cima lá Já é Tá ligado? Então o que eu vou recomendar a vocês fazer? Já pega a granada e fica com ela na mão Na hora que chegar perto, mano Taca lá dentro, viado Vai Tá? Já tá aqui uma Taca, taca Porra, moleque Caralho Caralho, moleque Que impressão, né, moleque Porra, viado Granada, granada neles Granada neles, velho Minha não tem, não Ah Fletch não, Fletch Fletch não Fletch não Que que tá com o Fletch, mano Eu tô morrendo Morri, morri Morri, morri também Volta, 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 volta Morri também O médico vai me ressuscitar, valeu, mano Boa, moleque Esse médico, mano, merece um beijão na boca, moleque Vai me ressuscitar não, esse maluco? Não te ressuscitou não? Não, filha da puta Como assim, mano? Como assim, mano? Morri Ele não me ressuscitou, esse viado Quando você ver que você não vai voltar a vida, Ares É, aperta pra voltar sozinho, tá ligado? Deixa eu ver se não tem nada aqui Fica parada aí, moco Vou pegar um pontinho aqui, cão aí Correndo Se você voltar a... Eu vou voltar no próximo checkpoint aí Fiz merda Porra, o helicóptero fica todo escuro, velho Eu não fiz isso não, viado Desculpa, moleque Desculpa, moleque Desculpa, moleque Eu vou olhar aquela mina toda no chão Olha pra frente, Ares Aqui, Ares Já pega Já pega aqui as bazooka, aqui, ó Porra, pegaram tudo Nossa, tomei, tomei, tomei Porra, tem um robô agora, velho É Carai, esse jogo também é do carai É robô Tem dinossauro também? Ainda não Deixa a bazooka pra mim, seus filha da puta Tem que ser rápido, mano Tão pensando em colocar um T-rex aí cromado, tá ligado? Cheio dos paranauê Turb Carai, velho Olha a vida do cara Tem que estar descendo rápido Super kill, mano Ai Filha da puta Mano, eu fui matar o cara O bichinho tá na minha frente, viado Carai, moca O mais doido é isso aí, hein Carai Ai, viado Mille no núcleo de energia na cabeça Tem que atirar onde agora? No meio do vidro dele lá, ó No meio do vidro No meio do vidro Vai, meu Vai, meu Pô, esses snipers, filha da mãe Vai por ninguém, que tá vendo esse mundião? Vai por ninguém, que tá vendo esse mundião? Ai, meu pai, ele tá aqui do meu lado, diabo Tô ainda morrendo Peguei um ali Peguei outro ali Peguei outro ali Peguei outro ali Eita Daqui Eita Há Entre o núcleo de energia na cabeça do Microsoft Tá Ajuda aqui Ah Vai Eita Pai, ele acertou o bagulho no meu pé, diabo Eita Eita Sm cin Eita Eita morri morri eu tô no chão aqui me ajuda aqui a levantar já me veio aquele carinha de escudo apareceu do nada ali velho igual fantasma morreu olha pra mim olha pra mim zero e aí o alho da facada mentira o poder aqui onde eu tô ver a boca boa é o chefe final é o cara joga muito esse joguinho acabou já o mapa aí você não teve nem graça e no próximo vou jogar de médico não joga granada não bora 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 e é isso aí galera vou terminar o vídeo por aqui tá ligado até a próxima galerinha se você gostou do vídeo já sabe né deixa aquele like aí e tamo junto até a próxima